Queridos, hoje eu vou continuar a nossa peregrinação pelo livro de Atos e nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo e hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 19 Atos 19 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 apenas Atos 19 verso 1 ao verso 7 Paulo já passou por Atenas, por Corinto e agora Paulo em sua viagem missionária ele chega a Éfeso Você sabe que a cidade de Éfeso é uma cidade que ela está quase que toda lá intacta Você consegue ver as ruínas da cidade inteira quase lá Inclusive em agosto eu estou levando uma caravana a essa cidade de Éfeso Nós vamos fazer as sete igrejas da Ásia Vamos na ilha de Pátimos e vamos também a Israel Se você tiver condições para ir nessa caravana no final do culto Você pode ir lá fora, vai ter um stand lá fora para te dar informações Nós vamos a Turquia, Grécia e Israel Uma viagem dos sonhos, né? Que Deus te dê condições Se não agora, numa próxima Mas talvez você já tenha condição financeira para ir Não fica adiando não Porque a leitura da Bíblia depois de Israel nunca mais é a mesma Você começa a ler Cafarnaum, Jerusalém e tal Você fala, ó, é ali, aquela curva Você entende tudo, é muito legal É maravilhoso Atos 19, versículo 1 Diz assim Enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessando as regiões altas Chegou a Éfeso Ali encontrou alguns discípulos E lhes perguntou Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam Não Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo O batismo de João Responderam eles Disse Paulo O batismo de João foi um batismo de arrependimento Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele Isto é, em Jesus Ouvindo isso Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Quando Paulo lhes impôs as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E começaram a falar em línguas E a profetizar Eram ao todo Uns doze homens Eu queria que você curvasse a sua cabeça Eu queria que você pedisse a Deus Para Ele falar com você de forma muito forte nessa manhã Para quem está com criancinha Bom ficar perto da porta para ficar mais fácil Se você precisar sair na hora que a criancinha chorar E voltar também mais tranquilo Se você precisa ir ao banheiro Porque está tomando um remédio, alguma coisa Fique perto de uma porta também Para ficar mais fácil a sua circulação Mas eu queria pedir o mínimo de circulação aqui agora Para a gente poder nesse momento Ouvir o Espírito Santo Curve a sua cabeça Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Fala conosco nesta manhã Nós precisamos, ó Deus Ser imersos no Espírito Santo Sopra nesse lugar com a tua glória Muda o nosso rumo de vida Faz algo novo aqui, Pai Que o Espírito Santo domine esse ambiente E fale a cada coração Em nome de Jesus Amém Meus amados Sobre o Espírito Santo Nós temos duas grandes linhas de pensamento Sobre o batismo do Espírito Santo Nós temos uma linha Que é a linha de pensamento Dos históricos ou tradicionais E nós temos a linha de pensamento Dos pentecostais São duas grandes linhas Mas que temos muitas variantes Os históricos acreditam Que quando alguém aceita Jesus Ele já recebe o Espírito Santo E ele já é batizado no Espírito Santo Os pentecostais acham que quando você se converte Você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo Que seria uma segunda bênção E a evidência disso seria falar em línguas Por que que eles pensam assim? Porque há quatro momentos Em que a Bíblia registra o batismo do Espírito Santo O primeiro momento é Atos 2 Quando no dia de Pentecoste O Espírito Santo desce sobre a terra E naquele momento tinha gente Tudo quanto é parte do mundo em Jerusalém E quando o Espírito Santo desceu Veio sobre o povo Diz o texto Que as pessoas começaram a falar em línguas E aquelas pessoas do mundo inteiro Os ouviam na sua própria língua A questão fundamental de Atos 2 ali É que tem uma manifestação de línguas E idioma Temos depois Atos 8 Que mostra Pedro e João Sendo enviados pelos apóstolos E eles encontram pessoas que se converteram Com a pregação de Filipe E eles eram samaritanos E oram por eles Eles recebem o Espírito Santo Da mesma maneira Depois nós temos Atos 10 Quando Pedro Ele está pregando na casa de Cornélio Que é um jeitio E Pedro está pregando E o Espírito Santo vem sobre eles E eles também falam em línguas E em Atos 19 Nós temos nesse texto Que a gente acabou de ler O quarto momento Em que a Bíblia relata Esta manifestação Em que As pessoas de Éfeso Elas não tinham conhecimento do Espírito Santo Mas elas tinham uma base Que era o arrependimento Foi a pregação feita Provavelmente por Apolo Porque no capítulo 18 Versículo 24 Diz que Apolo chegou a Éfeso E ele chega E ele prega o batismo de João E João pregava o batismo do arrependimento Dizendo Arrependei-vos Vocês são pecadores E virá aquele Que há de suprir os seus pecados Perdoar os seus pecados João estava falando de Jesus Só que nesse momento aqui Jesus já chegou E Jesus já morreu E Jesus já morreu numa cruz E Jesus já pagou O preço do nosso pecado E essas pessoas Ainda não tem conhecimento Sobre a vinda De Deus Em forma de Espírito Santo Ao mundo Para Em cada coração Não mais um Jesus Que está na Galileia Que está na Judéia Não Agora o Espírito Santo Está dentro do crente Em todo lugar Eles não tem conhecimento disso E Paulo fala para eles Do poder do Espírito Santo E Paulo fala para eles Que eles precisam ser batizados Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E não do batismo de João apenas Porque eles agora Já tem um Cristo Ressurreto Que muda a nossa vida E eles são batizados Declarando a fé em Jesus E são batizados Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E vem o Espírito Santo Sobre eles E eles falam em línguas Então Em função disso Como tem Está vendo aí Tem batismo com língua Batismo com língua Batismo com língua Então Se tem batismo no Espírito Santo Tem que ter línguas É a interpretação De uma linha teológica Pentecostal Porém Um outro pensamento teológico Adivindo Da teologia protestante Da reforma protestante Ele vai dizer o seguinte Nessa época Só tem quatro tipos de pessoas no mundo Você tem um judeu Você tem um gentio Quem que é gentio? Todo mundo que não é judeu Você tem o misturado Que é o caso do samaritano Ele é metade gentio E metade judeu E você tem aquele que era gentio Mas se converteu ao judaísmo Ele é o prosélito Então você tem judeu Então você tem judeu Gentio O misturado Que é o caso dos samaritanos E você tem o gentio Que se converteu ao judaísmo Ele é o prosélito Você tem quatro tipos de pessoas no mundo Então Quando Essa linha teológica vai dizer o que? Em Atos 2 O Espírito Santo O Espírito Santo chega E é derramado sobre os Judeus Em Atos 8 Ele vem sobre os Samaritanos Os judeus misturados com os gentios Em Atos 10 Ele vem sobre os Gentios E em Atos 19 Que é esse caso aqui Ele vem sobre os Prosélitos Ele está vindo sobre Gentios Convertidos ao judaísmo Porque Paulo está pregando na sinagoga O que demonstra Que o Espírito Santo Veio para todo tipo de gente Não é exclusividade do judeu Não é exclusividade do gentio O Espírito Santo veio Para toda carne Mostra a universalidade do Espírito Quem está me entendendo Diga Até aqui estou Paulo em 1 Coríntios 12 Diz que em um só corpo Fomos batizados Em um só Espírito Ele está falando Que o batismo Foi feito Em nome Do Espírito Santo Do Pai e do Filho e do Espírito Santo Todos nós Paulo escreve em Efésios 1,13 O seguinte Quando vocês ouviram o Evangelho E creram na Palavra da Verdade Vocês foram Selados com o Espírito Santo Ou seja Marcados com o Espírito Santo O Espírito Santo Adentrou a vida de vocês Quando vocês ouviram o Evangelho E creram na Palavra Ou seja Quem crer Recebe o Espírito Santo João Batista Dizia que batizava com água Mas que viria alguém Que batizaria com o Espírito Na conversa de Jesus Com Nicodemos Ele diz em João 3 Versículos 5 e 6 Que quem nasce da carne É carne Quem nasce do Espírito É Espírito Nascer do Espírito Ser selado com o Espírito São expressões sinônimas Pastor Mas podemos dizer Que são sinônimas também Do batismo do Espírito Santo Ser selado com o Espírito Ser batizado no só Espírito Significa ser batizado No sentido De ser Totalmente tomado Pelo Espírito Santo Alguns estudiosos Como John Piper Eles vão trazer Uma reflexão A mais Para esse pensamento De que O Espírito Santo É para todo mundo E que todo mundo Que se converte É selado com o Espírito Santo Mas ele vai dizer Que O batismo do Espírito Santo Tem um detalhe a mais Ele vai dizer o seguinte Batismo é imersão É o significado da palavra E quando a Bíblia está falando De batismo No Espírito Santo Está dizendo Eles foram Imersos no Espírito Santo Houve um enchimento Do Espírito Santo Houve um domínio Do Espírito Santo A gente olha para a história E vê uns momentos assim Por exemplo A reunião de oração Do Clube Santo Na rua Aldergate Street Era um grupo de homens Apaixonados por Deus Que buscavam O Espírito Santo de Deus Entre eles Wesley Wesley já era da igreja Ele já era selado Com o Espírito Santo Mas ele ainda não era Uma pessoa Dominada pelo Espírito Santo Ele teve uma experiência Com o Espírito Santo E a partir dali Ele mudou E abalou Estados Unidos E Reino Unido Com a sua pregação O avivarista Moody Foi abordado Por duas mulheres Da igreja Metodista Livre E elas disseram Para Moody Estamos orando Por você Moody Começa também A orar Logo veio Sua gloriosa experiência Em Nova York Ele disse Que não trocaria Esse enchimento Do Espírito Ainda que lhe desse Em troca O mundo inteiro O que a gente Começa a concluir Que o batismo Do Espírito Santo O enchimento Do Espírito Santo Ele Ele não significa Apenas Ser crente Mas significa Ter algo a mais Ter uma revelação A mais Não é que é uma Segunda benção Porque alguém Pode se encher E se não mantiver A postura Se esvazia Passou Onde que entra Línguas nisso Línguas Em atos 2 É idioma Não tem nada a ver Com língua estranha Língua estranha É uma coisa Que vai ter a ver Com os dons Que são anunciados Pelo apóstolo Paulo Quando ele fala Do dom de línguas E de interpretação E dizendo Se tiver língua Tem que interpretar Se não esteja calado O que a gente vê É que Essa manifestação De línguas Ela pode ser dada assim Pode ser Mas ela não é Evidência De batismo No Espírito Santo Porque a pessoa Pode até ter esse dom Falar em línguas E ter uma vida Que não mostra Enchimento nenhum Do Espírito As vezes o cara Fala em língua E fala nos outros também E tem gente Que ainda é vaidoso Porque fala em língua Pensa num cara Que fala em língua O que demonstra Que não é Enchimento do Espírito Pastor Por que que não é Enchimento do Espírito Porque o Espírito Traz o fruto do Espírito E o fruto do Espírito É o que? Bondade Benignidade Domínio próprio Alegria Paz Não tem nada a ver Com arrogância Mitidez Vaidade Meus queridos Tem gente que dá Curso de línguas Sério Curso de línguas Tem gente que tem curso de línguas Com todo respeito Mas o Espírito é que dá Ninguém ensina Ninguém ensina Pastor Então só acredita No dom de línguas Óbvio Está na Bíblia Ah mas ele é evidência De batismo do Espírito Santo Óbvio Que não A evidência De batismo do Espírito Santo É o fruto do Espírito É a vida que se vive É o caráter que se vive É a dignidade que se vive É a paixão que se vive É a determinação que se vive É a glória de Deus No seu olhar É a paixão de Jesus Na sua vida E não um dom Ah eu tenho esse dom Eu sou melhor Quantos que você conhece Que falavam em língua na igreja E que hoje vivem no adultério Eu prefiro não falar em línguas Vivendo o Evangelho Do que falar em língua E viver no mundo Sim ou não? Agora se Deus quiser dar a língua E a vida no Evangelho Glória a Deus Qual o problema? Nós não temos medo de dom nenhum Nós só não transformamos Pessoas que tem um determinado dom Em os caras Porque foi isso que destruiu A igreja de Corinto E parece que a gente rasga Isso da Bíblia A gente rasga Este exibicionismo Que o livro de Corinto De Corinto Nos apresenta E que destruiu a igreja No texto No texto O Espírito Santo Paulo falou E só faz isso Porque Jesus Jesus veio ao mundo E o Espírito Santo O Espírito de Deus Na sua história mas como se você tiver a mesma condição daquele povo que conhece o batismo de João apenas, só conhece a necessidade de ter uma igreja, de ter um arrependimento mas você não conhece a pessoa do Espírito Santo a proposta do cristianismo é muito clara, é que nós avancemos, quando vemos em 2 Coríntios 3,18 diz que a nossa vida deve ser de glória em glória de glória em glória nós temos que avançar nós temos que ir além quando nós vemos em 2 Pedro 3,18 vai dizer que todo cristão ele tem que ir buscar a maturidade nós precisamos sair do status de neófitos para o status de aprendizes para o status de professores nós temos que ir avançando nessa linha da comunhão com o Espírito Santo de Deus no capítulo 18 chegou uma pessoa maravilhosa em Éfas, o nome dele é Apolo e o cara chegou chegando chegou pregando o batismo do arrependimento mas ele não tinha conhecimento ainda do potencial do poder da administração do Espírito Santo ele ensinou o que ele tinha com muita propriedade aí Áquila e Priscila chegam para Apolo e apresentam o Espírito Santo e quando apresentaram o Espírito Santo ele se encantou ele vai para Corinto ele impacta Corinto ele impactou tanto que teve gente que começou a falar assim nós somos de Apolo até começaram a reverenciar ele além do que deveria não é culpa dele ele deixou uma marca naquela cidade se não pararmos para analisar nosso crescimento em Cristo assim como os crentes de Éfeso ficaremos limitados em nossa vida com Deus temos que fluir no Espírito temos que sair de uma fase para outra temos que enxergar as coisas espirituais que ainda estão não reveladas temos que ter uma palavra profética uma palavra de discernimento para as pessoas que transcende o que a gente vê que transcende o que já foi dito que transcende a inteligência humana algo que venha do Espírito de Deus para o coração de alguém quem está entendendo? para isso eu queria propor esse tema aqui hoje mostra o tema da mensagem aí batismo e crescimento no Espírito Santo meus irmãos eu sempre digo que um grande problema é que muitos se satisfazem de ter o Espírito Santo residente mas que todos nós deveríamos ter o Espírito Santo presidente não apenas habitarem em nós nos garantindo a vida eterna mas dominar nossos passos nos garantindo a vida que Deus quer que a gente viva por toda a eternidade a eternidade já começou ela não começa quando eu perco a minha vida quando eu vou lá para o necrotério não eu já tenho a vida eterna eu já sou um agente do reino de Deus eu já sou um agente do céu eu já sou da família de Deus você já é parte da família de Deus pode te injuriar te maltratar tirar sua vida você não perde a sua condição de herdeiro de Deus isso é maravilhoso porque a nossa autoestima com Deus continua independente das acusações a nossa alegria em Deus continua independente do que digam e façam conosco queridos será que nós estamos buscando esse crescimento na comunhão com o Espírito porque muitos não crescem na comunhão com o Espírito Santo quero dar três respostas para isso primeiro muitos não crescem na comunhão com o Espírito Santo porque o crescimento espiritual depende do sincero arrependimento quando Paulo chega a Éfeso pergunta quando vocês foram batizados discípulos vocês foram batizados no Espírito Santo e eles vão dizer assim olha a gente nem sabe quem é o Espírito Santo Paulo não diz ei vocês são falsos cristãos Paulo não disse vocês não são discípulos não Paulo os chamou de discípulos está muito claro no texto ele vai dizer no versículo 19 no capítulo 19 versículo versículo 2 versículo 1 vocês receberam o Espírito Santo quando creram? vocês creram eu sei que vocês creram a minha pergunta é se vocês só creram ou se vocês evoluíram Paulo não está dizendo ei vocês são um bando de enganados e o que vocês acreditaram sobre João não tem nada a ver não olha aquela revelação existia João estava falando de alguém que viria mas eu agora quero falar de alguém que já veio João dizia se arrependa porque é chegado o reino de Deus está vindo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo só que agora quero dizer que ele já veio e ele já tirou o pecado do mundo e nada deve mais gerar culpa em você nada deve te acusar acredite que Deus reinaugurou você para o sucesso é isso que Paulo está dizendo Paulo começa a falar sobre o Espírito para essa gente que nada entendia eles são batizados e depois vem o Espírito e os toma só pode avançar no Espírito quem vive o arrependimento a base da conversa foi da onde vocês vieram nós viemos do batismo de João o batismo do arrependimento legal essa matéria já foi dada falemos de outra matéria agora a base para pensar no Espírito Santo é um coração arrependido pastor mas por que você está falando isso porque tem muita gente que vem Espírito Santo vem, vem, vem e não se arrepende não se arrepende de como trata a mãe não se arrepende do que fala do pastor não se arrepende do que fala do irmão não se arrepende da provocação que fez a uma pessoa para ela cair sexualmente com ele ou com ela não se arrepende da maldade que colocou no coração de alguém contra outra pessoa e destruiu um relacionamento uma amizade uma família gente há crentes em pecado dizendo não me arrependo do que fiz por isso por isso por isso querem justificar o pecado ei você pode até explicar justificar não olha eu tomei todas mesmo porque eu estava muito chateado porque o meu namoro acabou ela não queria mais ficar comigo e eu fiquei chateado e botaram cerveja na minha na minha frente e eu já tinha sido um alcoólatra no passado e eu caí você explica mas não justifica pecado tem que ter arrependimento justificar pecado é a maior ignorância que você pode ter para o seu caráter cristão para a sua fé e para a sua caminhada com Cristo pecado é pecado eu sou pecador você é pecador eu peço perdão dos meus você é dos seus mas sem um coração quebrantado arrependido pode botar a mão para cima falar aleluia girar o olhinho que você não engana Deus e esse é o problema de muita gente gente querida que não trata a raiz do seu problema que é o seu pecado e fica tentando viver uma fórmula mágica vem para um culto vem para uma vigília vai passar de oração e fala olha eu quero um milagre eu quero isso eu quero aquilo vem Espírito Santo mas o Espírito Santo fala olha eu quero te abençoar mas tem que limpar esse negócio aí eu não posso botar vinho novo em vaso sujo vai contaminar eu não posso derramar glória sobre alguém que não sabe devolver a glória ou seja quando Deus te honra é para você honrar o nome dele não é para você pegar honra para você Paulo valorizou o arrependimento profundo se você não percebe que sua vida antes de Cristo era uma vida em pecado se você não percebe que Cristo mudou você você nunca vai viver o propósito do Espírito Santo na sua vida o que mudou na sua vida quando você se converteu ah mudou muita coisa o que mudou parei de beber só mudou muita coisa eu andava quase pelada pastor agora eu boto uma roupa mais decente só qual é a sua essência qual é a sua paixão pelo Espírito Santo o quanto você no seu a sóis com Deus na sua casa você bota um louvor e você desafia o Espírito Santo a vir sobre você ministrar o seu coração o quanto você pega seus problemas e fala Espírito Santo olha eu estou com esse problema eu não estou conseguindo entender fala comigo me ajuda me orienta me dá uma saída o quanto você está vivendo essa interação pastor já tentei não consegui ei quem diz que é no mesmo dia quem diz que é num dia dois dias uma semana talvez você tenha que fazer uma busca que vai durar meses mas uma coisa eu te garanto quem procura acha o problema é que a gente interrompe sabe aquele negócio é uma escadaria de mil degraus só que você está de olho vedado você não sabe quantos degraus são para chegar no lugar e receber um prêmio quando você chega no 999 você fala não aguento mais estou muito cansado eu vou descer é assim que muitos de nós estamos vivendo Paulo verificou que se eles criam na justificação por Jesus eles estavam no caminho certo e que agora faltava mostrar para eles que depois da justificação do nosso pecado pelo nosso arrependimento vem a glorificação da nossa vida pela nossa dependência Deus quer que a gente dependa dele dependa dele para orar por uma pessoa e ver um milagre dependa dele para orar por um enfermo e ver uma pessoa restaurada dependa dele para dar um conselho para um casamento falido e ver um casamento restaurado dependa dele para tomar uma iniciativa profissional porque a gente vai glorificar a Deus com aquilo que a gente está vivendo ali e então ele muda a nossa vida da água para o vinho ele nos dá uma saída que a gente nunca imaginou ele abre uma porta que a gente nunca sonhou ele quer participar da sua vida segundo lugar por que? que muitos não tem buscado esse crescimento na comunhão com o Espírito Santo segundo porque o crescimento espiritual depende da disposição em servir vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo eu quero Espírito Santo eu quero Espírito Santo oh Espírito Santo legal ele veio e agora? não, agora eu vou ficar aqui chapadão ah é? será que o Espírito Santo vai encher uma vida para chapar? será que o Espírito Santo vai encher uma vida só para você sentir um uma emoção muito forte? será que o Espírito Santo faz isso e ponto atingiu o objetivo? será que o Espírito Santo enche uma vida para você sentir uma coisa gostosa sozinho? pensa na sua casa você ganhou um doce de leite uruguaio pensa na coisa gostosa aí você ganha aquele doce de leite aí você leva para casa aí eu chego lá minha mulher e meus filhos e eu assino doce de leite bom para caramba e a minha mulher e meus filhos olhando e falando vai dar uma colher não? não querido eu ganhei para mim é para eu usufruir só um instantinho deixa eu pegar um pedacinho de queijo com queijo gente não tem noção como é bom? aí os meus filhos falam assim dá um pedaço aí dá um pouquinho aí não querido eu busquei muito isso eu busquei muito e aí finalmente eu recebi esta benção para usufruir irmãos é a mesma coisa quando o Espírito Santo te enche quando o Espírito Santo domina a sua vida você acha que é para quê? eu também estou comendo óbvio eu também estou comendo mas eu ministro toma também toma também toma também toma também e todo mundo usufrui daquela delícia que não é doce de leite é o Espírito Santo que coisa maravilhosa pastor por que você está dizendo isso? ah, por quê? olha o versículo 19 o capítulo 19 no versículo 6 quando Paulo lhes impôs as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas opa, experiência pessoal experiência pessoal eles agora estão falando em línguas eles estão lá de alguma maneira tendo uma experiência de um dom na vida deles mas diz o texto e a profetizar profecia não tem nada a ver com você tem a ver com o outro o dom de línguas é o único dom que ele não cabe no propósito dos dons o propósito dos dons é a edificação mútua o dom de línguas ele só atinge você mesmo a não ser que tenha interpretação por isso que Paulo proíbe que no púlpito se fale em línguas sem interpretação é só você ler 1 Coríntios capítulo 14 lê lá se você tiver outra conclusão você me fala não tem como ter outra conclusão no culto público deve-se ter interpretação está claro lá e eu queria dizer pra você que eu sou super a favor de você ter todos os dons que Deus te der em 1 Coríntios 12 versículo 11 diz que o Espírito Santo dá a quem quer quando quer então ele pode te dar o dom de misericórdia o dom de línguas o dom de profecia o dom da administração o dom A, B, C e D o dom que ele que já te der te dá eu fico feliz todo crente tem no mínimo um dom agora nenhum crente tem todos ninguém tem todos por quê? pra um depender do outro pra gente se suprir em 1 Coríntios 12 diz que os dons são dados para o proveito comum depois que eles falaram em línguas eles profetizaram ou seja eu recebi um toque pra mim e eu tenho um toque pra você eu recebi uma graça em mim eu tenho uma graça pra você eu recebi uma chama em mim eu tenho uma chama pra você porque em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3 define o que é profecia profetizar significa exortar consolar e edificar porque diz o texto porque quem profetiza exorta consola e edifica o seu próximo mas pode ser coisa futura? pode não necessariamente uma palavra profética nem sempre é uma palavra futura uma palavra profética pode ser pra quem está com o coração moído uma palavra de consolo te levanta agora porque Deus está aqui falando contigo e Deus te ama você não vai ficar caído e a pessoa uou ela recebe a palavra profética profetizou o Espírito Santo age sobre aquela vida todos nós temos capacidade na dependência do Espírito de termos palavras proféticas todos aliás o único dom que manda buscar pra valer na Bíblia qual é? o de profetizar por quê? porque é quem edifica o seu próximo consolando exortando edificando consolando fica assim não exortando não faz isso não edificando continua parabéns quem está feliz com o que está ouvindo aqui o Espírito Santo está falando com você diga eu estou que hoje nós temos que tomar decisão com o Espírito Santo aqui o Espírito Santo em segundo lugar ele nos dá disposição de servir primeiro línguas logo depois vem o que? profecia ou seja vai trabalhar o Espírito Santo não vai te encher pra você ficar cheio dentro de casa engordado dentro de casa você quer se encher do Espírito Santo? pense no que você quer fazer pra esse Espírito Santo pense onde você quer ser usado por esse Espírito Santo se ele não te encheu e ele ainda vai te encher terceiro lugar e último porque muitos não estão vivendo essa comunhão com o Espírito Santo? porque o crescimento espiritual depende da disposição que se tem pelo Espírito disponibilidade pastor por que você diz isso? ah por que? ao longo de três anos Jesus pregou ensinou cuidou daqueles homens quando ele foi pro céu o que ele falou? fiquem aqui em Jerusalém fiquem aqui que eu vou mandar o Espírito Santo o que eles fizeram? ficaram disponíveis eles ficaram vários dias em Jerusalém convivendo esperando ensinando aquilo que Jesus falou que viria nesse texto aqui o que aconteceu? Paulo chega e fala vocês foram batizados em em que batismo? de João do arrependimento é? tem algo a mais vocês querem? tem o Espírito Santo ele consola trata ele cura nossas feridas ele traz autoestima de volta ele nos resgata no sentimento de filhos de Deus ele nos dá identidade ele nos dá missão ele nos dá sonhos grandiosos ele garante a caminhada ele nos provoca a fazer coisas sacrificiais que não faríamos se não fossemos movidos pelo Espírito ele nos ajuda nas nossas renúncias para que outros conheçam o amor de Deus ele nos abraça ele nos transforma vocês querem? eles falaram onde é que pega a senha? é agora eles estavam disponíveis sabia que tem gente que está na igreja mas não está disponível por quê? porque não crê na profecia de Joel 2,28 que diz que o Espírito viria sobre toda a carne repita comigo toda em Atos capítulo 2 diz que estavam orando e veio sobre todos o Espírito em Atos capítulo 4 versículo 31 diz que a casa tremeu e todos foram cheios em Atos 8 versículo 14 diz que todos foram cheios em Atos 10 Pedro está na casa de Cornélio e veio o Espírito sobre todos em Atos 19 Paulo começou a pregar para 12 e os 12 foram alcançados pelo Espírito o que o texto está dizendo é que muitos precisam voltar a acreditar que o enchimento do Espírito Espírito é para você não é para aquele crente de carteirinha que você conhece da igreja não é para aquela irmã que já tem uma história uma mulher de oração e que você admira e que fala nunca você é uma mulher de intercessão com uma pastora tal com um irmão tal está na hora da gente se apresentar diante da luz do Espírito e falar me ilumina eu quero uma luz tua eu não quero viver do reflexo da luz de alguém tem muita gente que está aqui e é iluminado sabe por quê? porque alguém que é que tem luz do Espírito reflete no espelho e chega nele ele vive da luz do outro ele não tem a luz do Espírito diretamente ele não está sendo iluminado dominado completamente nós podemos ser todos nós dominados pelo Espírito gente um ovo tem tudo que precisa para revelar um pintinho basta botar calor você tem tudo para revelar algo glorioso para o Senhor basta botar o calor do Espírito Santo o fogo do Espírito Santo o 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